Está chegando a escola da minha vida, canta forte Estrela Guia de Padre Miguel, canta forte Mocidade Independente, voa 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 vo Filha do Acreste Sertão Foi quando o mestre sobrou a vida Lançando a semente do amor Espalhando grãos de argila Pela arte semeou Nas terras do Bandar Caru Fez plantar a vida Vambora, vambora, vambora A mão que amassa, amassa Batiza e renova a fé Toca, sanfoneiro, toca Nas festas juninas o arrasta a fé A mão que amassa, amassa Batiza e renova a fé Toca, sanfoneiro, toca Nas festas juninas o arrasta a fé É lindo ver o amanhecer Em cada casa um ateliê E cojuca E cojuca traz a vida Dessa gente criativa Herança que faz renascer Gritando em barro A fantasia Esse poder de emoção Nos traços do artista Mas a faculdade dependente É hora de cantar Eu não sei ficar São Vamos lá, vamos lá, vamos lá A mocidade chegou O carro é o céu de emoções De repente, baião enxachado Fechou, fechou, fechou Estrelas no meu chão Opa, ai, taque do alto Eu vejo meu chão Estrelas voltando a mão No dia a dia do agrécio sermão Oitando nesta e sofrou a vibra Lançando a semente do amor Espalhando grãos de argila Pela arte sermão Oitivocidade Me fez plantar a vida A mão que amassa, amassa Batiza e renova a fé Toca o seu boleto, toca Nas festas juninas, o arrasta a fé A mão que amassa, amassa Batiza e renova a fé Toca o seu boleto, toca Nas festas juninas, o arrasta a fé É lindo o que? É lindo o que o amanhecer Em cada casa, um ateliê Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, a mocidade chegou A mocidade chegou, carroça de emoção De repente, balão e chachado Que show, que show, que show De joelar e o meu chão A mocidade independente de Padre Miguel Tem que respeitar o nosso pavilhão